Fala galera, beleza? Eu sou o Alê, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS E no vídeo de hoje, bora pro nosso quadro Quando Chega no Global Basicamente, eu vou te mostrar todos os eventos que chegaram aqui no servidor japonês E te falar quando ele vai chegar ao nosso servidor global, tranquilo? Iniciando aqui pelo check-in, a gente tem 30 tickets free E também temos 70 diamantes divididos em 12 dias E que é muito bom, não tenho que reclamar, né? De graça, meu jovem, é lindo Aqui também temos aquele check-in padrão da Elisa De check-in, é basicamente isso Bora pro correio Correio, o que tem de bom aqui? Beleza, isso aqui é de evento, também masmorrilha do Forte Sogles Temos alguns recursos de graça também, martelo e tudo mais Opa, começou a ficar bom Diamantes Mais SA Mais 5 diamantes, já são 10 diamantes nessa brincadeira aqui no correio E é isso, um pulhetinha, pulhetinha, top 10 diamantes aqui no correio, tá? Bora lá Painel Temos um painel que vai te dar a Rafa e Talia de graça É bem tranquilo de fazer as missões Ah, Summoni Com o próprio ticket, tu já consegue pegar aqui O lance dos Summons Tem ali, faça o boss de evento 3 vezes Enfim, bem tranquilo Tu vai pegar o personagem de graça Fora mais um multi Então é só isso, são 40 tickets Tirando o SA, pingente, martelo, pedra roxa e bigorna, tá? Temos esse evento aqui Basicamente você farma essas moedinhas aqui Muito tranquila, até mesmo tu fazendo tuas próprias diárias Tu já consegue farmar isso aqui Só de fazer boss, jogar forte sogro, fase grátis Enfim, você farma uma certa quantidade por dia E aí você vem roleta aqui E vai pegando os prêmios, tá? Eu sempre te aconselho a só passar daqui, tá vendo? Você só vai ir pra próxima página Quando você pregar ela toda Eu sempre faço assim e consigo pegar todos os itens Mesmo que seja meio meio os itens, tá? O certo é pegar tudo E aqui a gente tem, ó Esse item aqui que pode te dar até diamante É material de pasquinha É aleatório, é um item aleatório, beleza? Depende da sua sorte aí E aqui também temos a relíquia Temos mais essa caixinha Outra relíquia aqui Enfim, beleza? Então tem que fazer e tem que pegar Temos o boss de eventos Bem fácil de fazer ele, beleza? Ó, se você fizer ele Você vai pegar mais uma relíquia Cara, eu farmei três relíquias hoje Rapidão, tá? Essa aqui é a terceira Então muito de boa de pegar as relíquias ali Pra você que estiver na agonia Não vai precisar ficar esperando um, dois dias não De prima tu consegue Tem pingente Tem mais daquela caixa que pode te dar diamante SA e mais cinco diamantes Essa aqui é a lojinha Tem selo, SA Uma Kizuna de graça Assim, mais daquelas caixas Pingente Skins do Naufumi e da Kizuna Só as antigas, tá? Infelizmente Não é umas skins novas Pingente E, cara, é isso O resto tem que farmar tudo, tá? Opa, aqui, ó Pedra roxa Martelo Bigorna Pedra de despertar Legal? Legal, tá legal Pensei que tava só com itemzinho mais ou menos Mas, muito bom Tem que fazer É de boa É fácil Não tem mistério, tá? Continuando, meus manos Masmorra Masmorra não Torre dos Tormentos, na verdade Então, aquela torre que você já conhece Bem padrão Não mudou nada, tá? É simplesmente vir aqui Spamar seu melhor time De preferência com um personagem que bate em área Que você faz basicamente todos os andares em um turno só Nesse meio aqui Temos relíquia Temos pingente Temos SA Temos mais das caixas Que pode te dar os itens bem legais Pedra de despertar Enfim, tá bem da hora Pelos recursos, tá? Porque pelo conteúdo É meio enjoativo já E o labirinto, Alê? Pois é Falando em labirinto O labirinto, ele só começa quando termina a Hero Arena Então, a Hero Arena aqui do JP só vai terminar no domingão Eu acredito, tá? É domingo Então, só vai chegar o labirinto na próxima semana Pra quem não tá ligado O labirinto e a Hero Arena São eventos que acontecem um ao oposto do outro Quando acaba a Hero Arena aí, começa o labirinto E se eles adiantassem, ia acabar quebrando o ciclo ali Então, por isso que só vai vir na semana que vem aqui pro JP Mesma coisa pro Global Só vai vir na próxima atualização Na semana morta, tá? Onde não vai ter banner que vai estar chegando no labirinto Mas padrão, né? Basicamente 40 diamantes Não vai ter skin pelo que a gente viu na live E é isso Bom, aqui é aquele negócio de Payback Você gastou uma quantidade de diamantes durante esse período aqui Até o dia 16 ou 5 Você pode pegar todos esses dias aqui Tá? Lembrando que tem que gastar 900 diamantes pra pegar tudo Então, talvez não seja o melhor momento pra fazer isso Temos aqui também lojinha do King O Up da Merling Pra você colocar equipamento R Os buffs padrão que a gente já conhece Vilas abertas Rank de jogador multiplicado em duas vezes Dobro de materiais na hora de comprar nas ilhas Nas cidades, na verdade Nas vilas, né? E é isso Outras coisas interessantes a se falar E antes que eu me esqueça, meus humanos A collab vai chegar pra gente dia 30 Sim, na madrugada do dia 30, tá bom? Então, sempre que chegar no JP Conta 5 dias Sexta, sábado, domingo, segunda E na terça de madrugada Chega Tá? Não tem erro É sempre isso Primeira coisa, né? Óbvio Banner Banner da collab Fitoria Glass Personagens novas Mas o Banner em si tá bem legal Tá bem legal mesmo São personagens que muita gente equipou Tipo a Roxy E o Shin Tá? Os que são mais recorrentes Tipo o Tyr É um ótimo personagem Sariel Sariel, não, desculpa Tarmiel Melhor associação do jogo Então se você não tem 6 barra 6 Ele pode ser uma adição muito interessante Pra tua comp, tá? Porque ele é incrível Frey é antigaço Mas se você não tiver 6 barra 6 Também conta E é isso De personagem ruim mesmo aqui Eu considero só o Oslo e o Hulk E também o Sariel Tá? Que é muito antigo já E quase não se usa Nem como associação direito ali Então assim Além desses personagens Temos mais Só collab, cara 2, 4, 6 personagens de collab aí E eu particularmente curti muito esse banner Eu mandei 300 diamantes, cara E peguei 9 SSRs Tá ligado? Lógico, contando com garantido Contando com tudo que tem direito Mas foram 9 Acho que nunca me aconteceu isso nessa indústria vital 9 personagens SSRs Em um banner Lógico, isso varia muito da sorte Eu posso ter imitado Mas outra pessoa que sumonou Pode ter pegado um personagem com 600 diamantes Tem aquele negócio, né? É sorte Mas pra mim foi um ótimo banner E no geral é um banner bom também Não é o pior banner de todos Principalmente pra uma collab, tá? Pra quem não tá ligado O banner de collab Normalmente É... Só o personagem de Coin Shop Personagem anti-gaço Enfim Tá muito bom E é isso em relação ao banner Outra coisa interessante Deixa eu usar aqui mesmo E os personagens antigos Naofumi Raftalia Filó E a nossa querida Kizuna Eles sofreram alterações nos seus status Na verdade uma melhoria Nos seus status básicos Além disso Naofumi, Raftalia e Filó Ganharam Um buff nas passivas Tá? Pra poder ver se roda Atualmente Até testei o Naofumi É o vídeo anterior Vou deixar aqui no card Pra vocês dar uma olhadinha lá Possivelmente em breve Vou testar a Filó E a Raftalia também Mas Enfim É isso, tá? Isso é bem interessante Principalmente pras próximas Collabs da vida Que Imagina Uma collab que tu investiu Sei lá Dinheiro, né? Comprando as skins, por exemplo E agora Quando ela vinha Parte 2 dela Parte 3 Não importa Teu personagem que tu gastou Uma grana Ser utilizável novamente Como seria legal, né? Então, enfim Eu achei interessante pra caramba Principalmente pra você Que fez investimento em dinheiro aí Em skin de collab Beleza? E meus manos É basicamente isso, tá? Bora aqui As skins também Tem skin de graça, tá? Pra você que não tá ligado Antes de ver a da collab Temos essa skin aqui do Deixa eu dar uma olhadinha aqui Do Golter Isso mesmo É bem aqui Do Hawk Pass Skinzinha do Golter Festival, tá? Pra mim vai ser muito bom Fazer um investimento Nessas skins dele aí De graça, basicamente Só pelo Hawk Pass E se eu não compro Hawk Pass, tá? É só pela parte de graça Das milhas Eu consigo tranquilamente Pegar as três partes Aqui da skin do Golter Então vai estar chegando Pro global também Em relação às skins de collab Lembrando que São só por dinheiro Essa Essa aqui também Essa aqui dá pra você Comprar por diamante, tá? E é isso Nunca essa aqui vai vir por diamante Nunca Outra coisa A mesma coisa aqui Da nossa glass Por dinheiro Dinheiro E essa aqui Dá pra você comprar por diamante Tranquilo? É isso, meus manos Em relação às skins aqui, tá? Temos a lojinha, né? Padrão Se você pegou três personagens de collab Meu mano, açúcar tem Lembrando que tem que ser Da mesma collab Não adiantaria eu ter Por exemplo aqui Um rimuru Não adiantaria Tem que ser da mesma O meu mano, açúcar Tinha essa kizuna aqui Das antigas E ela continua aqui Eu posso trocar agora Eu vou até pegar A filó pra ele Agora não Porque eu vou ver Se eu vou dupar Ou a vitória Ou a glass Beleza? Se não me engano Tem uma diferençazinha Não sei se o 2 barracete Vai fazer a diferença Sendo sincero Eu acho que não Mas independente, né? E... Enfim É isso Continuando Daqui vocês sabem Eu sempre gosto das minhas causas Eu não compro nada Daqui Aqui normalmente Eu compro isso aqui diariamente Aqui eu pego todo dia também Moedinha de prata Só se compra pote de vigor E mais nada Beleza? É isso E acabou E aqui você pode revezar Dependendo do período Se for precisando de muito pingente Eu aconselho Provavelmente pra 90% dos players Comprarem isso aqui Todo santo dia E acumular o máximo De pingente possível Lógico que depois que Quando você já é endgame Tem todo mundo no level 90 ali Perto dos 100 Tem como priorizar outras coisas Como por exemplo Os tickets pro PVP do caos Tá ficando cada vez mais acirrado Cada vez tá ficando mais O grind de pontos que você precisa Então quanto antes Você começar a se preparar melhor E quando você estiver sofrendo Por falta de moeda de prata Você pode focar totalmente Em comprar pote de vigor todo dia Consequentemente você vai acumulando Moeda de prata Sem precisar Comprar Moeda de Vigor Com moeda de prata Tá ligado? Só vai comprar Vigor Com moeda de amizade Mas Como eu falei Pra 90% dos players Isso aqui todo dia é obrigatório Beleza? E é isso meus manos É isso em relação a atualização Uma atualizaçãozinha Simples Não tem muitos eventos assim Acredito que o que deixou Um espaço assim Grande Foi o labirinto Que normalmente vem junto Pai, aquela loucura Pra gente fazer Mas vai vir só na semana que vem Que é até legal Que vai vir algo Numa semana morta Numa semana morta Pelo amor de Deus É só que não tem banner Fechou? É isso aí Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Se você curtiu Deixa aquele like Pra fortalecer Um abraço meus manos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo